MNR Record apresenta Grande celebração gospel com mestre Injuzi Nataniel e 500 Rosas alusivo a saída oficial da primeira obra discográfica e a celebração dos 40 anos de carreira musical A TV Paz esteve no ensaio deste domingo onde acompanhou por perto para ter mais detalhes sobre a organização da atividade e no final falou com alguns participantes deste caso os coristas e falou-se com o coordenador principal da organização desta mesma atividade Vamos para mais! MNR Record apresenta 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 Eu sou um dos membros que faz parte do 500 Vozes e vamos procurar saber do nosso irmão como é que está a ser a preparação para esta mesma atividade ou concerto musical. Boa noite, irmão. Boa noite. Com quem temos o prazer de falar? Eu falo com o irmão Pedro André, sou o diretor do Coro Conservatório Rocha Eterna. Sobre as atividades, nós estamos a preparar essa atividade com muito entusiasmo e esperamos que Deus ajude, que todos nós colaboremos para esta obra das 500 Vozes. E o que o irmão espera acerca desta mesma atividade? O que nós esperamos é a presença das pessoas que venham assistir este concerto, porque é benéfico para a nossa vida espiritual e também vamos crescendo, porque quem canta, canta para Deus, não canta para a pessoa. Então, esperamos que venham participar neste evento. E caso a preparação, como é que está a ocorrer? A preparação está ocorrendo sempre conforme os ensaios, está uma boa participação e também as pessoas estão com muita vontade, por isso que nós temos a preparar esta atividade para que aconteça no dia 27. Muito obrigada, que Deus abençoe a si e a sua família. Ok, muito obrigado. Alguém está aqui conosco para falarmos sobre a preparação que está a ocorrer para o concerto musical. Muito boa noite, papá. Boa noite, sim, irmã. Com quem temos o prazer de falar? Qual é o nome do papá? Estamos a falar com o irmão Irmã, com o irmão Noel Tussamba, bem conhecido como Irmão Irmã. Irmão Irmã, sabemos que faz parte dos 500 Vozes e queremos saber do Manu, primeiramente, se faz parte da igreja local da EBA. Sim, sim, eu sou crente da EBA, sou crente da EBA Cristo Rei, que é Sapu. Também sou corista do Coro Conservatório do Cristo Rei. Sou também diretor técnico adjunto do Coro Regional da EBA Conservatório. Já agora, gostaríamos de saber da parte do papá ou do nosso querido irmão, como é que está a ser a preparação para este mesmo concerto musical? O que está a ser a preparação desta mesma atividade? Sim, a preparação está correndo bem, embora que com as dificuldades, porque o tempo em si, já não temos muito tempo mais. Com a ajuda de Deus, estamos a esforçar para ensaiar e por isso estamos a ver essas horas que estamos a passar aqui, estamos a sair. E, a mais, com a ajuda de Deus, estamos a se preparar. Acho que, com a ajuda de Deus, isso vai correndo bem. Muito obrigada pelo tempo disponível. Que Deus abençoe a si e a sua família. Ok, obrigado a Deus também. Deus abençoe também o seu trabalho. Amém. Obrigada. Obrigada. Com uma das nossas irmãs, que também faz parte dos 500 vozes, está aqui connosco para algumas perguntinhas que faremos já já. Muito boa noite. Boa noite. Com quem temos o prazer de falar? Fernanda Tomás Guelli. Irmã Fernanda. A nossa irmã faz parte da Barroquia do Rocha. Irmã Fernanda, como é que está a ser a preparação para este concerto musical? Muito obrigada pelo tempo disponível, Irmã Fernanda. Que Deus abençoe a si e a sua família. Obrigada. Novamente, estamos com uma das nossas irmãs. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem temos o prazer de falar? Albertina Miguel é o meu nome. Sou parte da EBA, Barroca do Calemba II, corista do coro conservador Calemba II. Uau, está para muitos conservadores. Mãe Albertina, como é que está a ser, ou seja, como é que estão a ser os ensaios ou a organização para este mesmo concerto musical? A organização está a ser boa, com pessoas que têm aquela vontade de trabalhar e está a correr tudo bem. Muito obrigada pelo tempo disponível. Que Deus abençoe a si e a sua família, Irmã Albertina. Obrigada. Obrigada a nós. Muito obrigada. Estamos com o nosso amado. Olá, boa noite. Boa noite, sim. Com quem temos o prazer de falar? Estou a falar com o Boloquia Lequiasungo. Eu sou da igreja local da EBA, sou da paróquia de Cristo Rei Sapu. Muito obrigada. Nosso amado está a analisar como é que está a ser a organização, como é que está a decorrer os nossos ensaios. E como é que está a ser? Bem, tem sido um processo muito fantástico. Começamos a preparação há muito tempo e está a ser muito abençoada a cada ensaio. Temos tido muita surpresa, tanto na cantada, tanto também nos diretores que estão a orientar esse mesmo ensaio. E quanto às músicas que estão a ser preparadas? Há muita música mexida, aquela música aí que podemos cair naquilo que é o arrependimento. Como é que estão a ser as nossas músicas? Olá, eu posso garantir para vocês que está a ser muito bom, porque eu acredito que o primeiro concerto que eu posso dizer em Angola, com uma variedade fantástica de músicas, temos músicas clássicas, como por exemplo, Wendel, Aleluia e várias outras, bem como algumas músicas mexidas que podem trazer o público aqui. E vai ser mesmo fantástico, é uma atividade de abraçar com todo amor. Muito obrigada, nosso amado. Deus abençoe. Olá, muito boa noite. Com quem temos o prazer de falar? Ok, eu sou o irmão Adilson de Jesus, o coordenador da comissão organizadora das quintas vozes do maestro Jesus de Nathanael. Ok. E como é que está a ser a organização desta mesma atividade? Graças a Deus está tudo a correr, amigas maravilhas. Deus está agito a operar. Nós temos o biro, temos a comissão do protocolo, temos o enquadramento espiritual, temos o marting, temos a própria técnica, como claro, não tem como faltar. E cada um, na sua área de atuação, está a fazer o seu trabalho devidamente, saber corresponder. Por semana, temos tido encontros virtual, através do WhatsApp e também presencial, onde cada área vai dando o relatório daquele que foi o seu trabalho. Estamos, nesse momento, todos empenhados naquilo que é a divulgação da atividade, uma vez que restam-nos duas semanas, propriamente, para o dia 27 de agosto. Acompanhamos o nosso ensaio e gostaríamos de saber se o número corresponde a 500 pessoas. Ou seja, se não corresponde, quais são as políticas a serem usadas para esta mesma organização? Bem, hoje, realmente, o ensaio estava um pouco fraco, atendendo a dinâmica da nossa Igreja IEBA. Temos tido várias atividades ao mesmo dia, então, aquilo tem dificuldade um pouco. Por exemplo, hoje, tivemos a Santa Ceia em todas as igrejas locais da IEBA, decorreu a Santa Ceia. Este foi o motivo no qual alguns não conseguiram se fazer presente. O número, infelizmente, ainda não conseguimos atingir o número de 500 coristas, mas já conseguimos alcançar o número de 350, o máximo que já até aqui conseguimos. Mas temos fé que o número vai aumentando porque nem todos têm a oportunidade de estar presente, mas alguns acompanham o ensaio através do WhatsApp. Temos um grupo no WhatsApp onde os irmãos têm acompanhado o ensaio. Nós gravamos as vozes e mandamos para lá e eles estão acompanhando nesse sentido. Então, neste caso, para quem quiser fazer parte dos 500 vozes, ainda há tempo? Exatamente. Ainda há tempo. Restam duas semanas. Os hinos são hinos para quem já canta, no caso, né? Para quem já canta, já tem o domínio, já conhece as notas, não vai ter nenhuma dificuldade, nenhum problema de poder fazer parte do coro. E, neste caso, será simplesmente pessoas da Ieba ou de outras religiões? Boa pergunta. Certo. Não teremos só membros da igreja da Ieba, mas teremos também membros das igrejas metodistas. Temos um bom número. Igreja Ueba e Eka. Temos também membros da Igreja Exército e Salvação e também da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus. Temos aqui um bom número de pessoas. Na verdade, o maestro Jesus Nathaniel, ele tem colaborado com vários coros, não só na Ieba, como também em outras iluminações, e isso facilitou o processo, na qual vão contar, vão presenciar e ver um bom número. E também na lista dos coros que serão convidados, também coros de outras igrejas, que não é a Ieba, que estarão aqui presentes conosco para este grande concerto. E o que espera para este mesmo dia, sabendo que falta pouco tempo? Ok. Não vou falar propriamente do dia, mas vou começar por falar da semana em si. Nesta semana, vamos começar por ter uma palestra, conferência, com o doutor Ambrosio Kwanzaamitoko, ele que é o diretor técnico do Coro à Graça do Congo, da RDC, é um maestro muito conhecido, tem, em termos de composição de melodias, e não só arranjos também, tem feito um grande trabalho, tem um percurso longo, historial, digno mesmo de um servo de Deus, porque ele também é diácono lá, é membro da Ieba lá na RDC, já tem feito um bom trabalho, ele virá com o propósito mesmo de dar formação, de dar palestras e também vai presentear aqueles diretores técnicos que têm feito um grande trabalho cá em Angola, naquilo que é o canto dos grupos corais. Teríamos de saber o que é necessário para os nossos amados participarem nesta mesma atividade. Bem, o que será necessário é apenas de boa disposição das pessoas, o acesso será livre, a atividade vai decorrer na igreja local do Golfo I da Ieba, e a mesma conferência, tanto como o concerto, tudo vai decorrer nesta mesma igreja, e estaremos de braços abertos para poder receber todos quantos vierem. Vai ser muito gratificante. O doutor Ambroso Kanzambitok tem muito para ensinar, ele é um mestre mesmo naquilo que se diz em música, e os temas que ele vai aqui debruçar têm a ver com canto, coral, tem a ver com a música sacra. Tudo isto vai dar também algumas dicas para os compositores naquilo que é a criação de hinos. Muito obrigada. E para si que é músico, para si que pensa ainda em fazer parte dos 500 vozes, ainda há tempo, não perca esta oportunidade, que tudo será realizado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos nós que servir a Deus não é simplesmente tentar ou ser um diácono ou simplesmente um pastor ou evangelista, e também ajudar os nossos irmãos financeiramente que estamos a servir a Deus. Quem quiser ajudar financeiramente, as portas estão abertas para recebermos assim a ajuda do nosso amado que está aí em Angola, fora de Angola, a ajuda é bem-vinda. E também para si que não tem valores, podem nos ajudar por intermédio da oração. Quem quiser ajudar com garrafas d'água, alguma coisa para comer, porque são 500 vozes, são muitas pessoas, precisam de alimentação, precisamos muito e muito da ajuda dos nossos irmãos que estão lá em casa. Vale lembrar que a atividade é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A bênção é para ti, é para mim, é para todos nós. Quando ajudamos, Deus abre assim as suas mãos para derramar chuvas de bênçãos para nós. E ficamos assim com a promessa de voltarmos, depois sabemos que será uma atividade extraordinária e tu és o nosso convidado especial. Neste momento, estamos a nos despedir dos nossos amados lá em casa, amados em Cristo. Este é o nosso canal no YouTube, partilhe nossos vídeos, inscreva-se e Deus fará graça, graça e paz, paz e graça para si, que nos acompanham a partir de Angola e de outros países também. Graça e paz.